Meus amores, hoje eu vou passar pra vocês uma receita de um bolo pão de ló perfeito pra você que quer fazer bolo de festa, os bolos de aniversário aí, tá? Essa receita é incrível, é um pão de ló de água fervendo, gente. Pouquíssimos ingredientes, fica crescidão, fácil de trabalhar, eu tenho certeza que vocês vão amar. Podemos começar, filho? Vamos lá. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tá? E se você estiver gostando da receita, já deixa um joinha. Vamos lá. Começa ligando o seu forno e deixa ele pré-aquecendo por 10 minutos em 180 graus. Deixa ele bem aquecido lá, aí você vai fazer a sua massa, tá? Meus amores, em uma batedeira nós vamos colocar 6 ovos. Pode ser qualquer batedeira que você tem na sua casa, tá? Não dá certo só com planetária, dá certo em qualquer batedeira. Coloquei os 6 ovos e estou colocando 2 xícaras e meia de açúcar. Agora nós vamos bater esses dois aqui por 5 minutos. Conta aí no relógio, coloca pra um timer no seu celular, 5 minutos. Prontinho aqui, é muito importante bater bastante os ovos com o açúcar, tá? Pra ficar esse creme mais esbranquiçado, bem crescido, pra ajudar o nosso bolo a ficar bem crescidão e fofinho. Agora, meus amores, vamos precisar de 300 ml de água fervendo, tá? Nessa água fervendo, eu acrescento 1 colher de sopa de essência de baunilha. Acrescento também aqui nessa água, meia xícara de óleo. Vamos precisar de 4 xícaras de farinha de trigo sem fermento. O fermento nós vamos colocar por último, tá? Então eu vou intercalando, cada 3 colheres de farinha de trigo, eu coloco um pouquinho do meu líquido. 3 colheres de farinha de trigo, um pouquinho do meu líquido. Se você estiver fazendo com a batedeira de mão, tudo bem também, tá? Para um pouquinho, acrescenta 3 colheres de farinha de trigo e um pouquinho de líquido e vai até o final. Agora é na batedeira, na velocidade mínima, ó. Filho, vou mostrar aqui, ó. Liga na mínima e vamos lá. Terminou de colocar aqui a farinha de trigo com essa mistura. Desliga a batedeira e vamos finalizar aqui misturando com uma espátula, tá? Depois que coloca a farinha de trigo, não pode ficar batendo muito não, tá, meus amores? Então, ó, termino de misturar aqui o que ficou de farinha com uma espátula. Já tá bem misturadinho aqui, né, filho? Sim. Ó, tá cheia de bolhas a nossa massa. Vamos colocar aqui uma colher de sopa bem cheia de fermento químico, fermento para bolos e mistura devagar. Lembrando que a minha farinha de trigo estava peneirada, tá? Peneirem a sua também. Mistura, mistura e já vamos pegar a nossa forma. Pra essa massa, pra esse pão de ló ficar perfeito, eu vou passar pra vocês o tamanho dessa forma. Essa forma é muito fácil encontrar pra vender aí em mercados, essas lojas de utensílios, tá? Eu deixo sempre as medidas aqui na descrição e também de todos os ingredientes. Então, vamos lá pra uma dica muito legal pra quem tá começando, pra quem tem dificuldade de desenformar. Eu untei com margarina, passei farinha de trigo em tudo aqui, tá? Mesmo assim, eu gosto de colocar papel toalha. Isso mesmo. Não vai queimar seu bolo, nada demais. Ó, peguei uma folhinha aqui de papel toalha, coloco bem rente aqui no cantinho, ó. Caprichem, tá? Coloco um aqui por cima pra emendar. Não tem problema colocar por cima do outro. Cortei um aqui no meio, bem bonitinho, ó. Coloco nos cantinhos, ó. Cantinho ali não levanta muito pra cima, não. E aqui também. Passa a mãozinha pra ele colar, tá? Quando você começar a preparar a massa desse pão de ló, você já liga seu forno e já prepara a sua forma, tá? Ele vai crescendo, olha. Cresce muito rápido. Então, eu vou colocar aqui no meio, ó. Olhem só que massa linda, cheia de bolhas de ar. Ajeita bem a massa na forma e vamos levar pra assar no forno que está pré-aquecido em 180 graus por 10 minutos. Pão de ló assado e olhem só a altura desse pão de ló, meus amores. Coisa mais linda desse mundo, super alto, super fofíssimo. Então, o meu aqui, ele foi 45 minutos o tempo todo em 180 graus. Vai depender muito do forno de vocês, tá? Fiquem de olho, não fica abrindo muito não o forno. Viu que ele tá amarelinho por cima, você abre. Coloca o dedinho aqui no meio. Se tiver molinho, já tira rapidinho, deixa fechado e fica de olho. Cada 5, 10 minutinhos, dá uma olhadinha. Só vai furar no meio se tiver firme, tá? Mas se tiver bem durinho no meio, apertou com o dedo, tá firminho? Não precisa furar, tá bom? Deixei esfriando já o meu. Pra fazer bolo de festa, tem que deixar esfriar, tá? Deixa esfriar completamente. E quem puder, fazer de um dia para o outro, melhor ainda pra fazer bolo decorado, tá? Ele fica mais firminho. Então, olha só. Tá bem untada a minha forma, já tá bem frio. Eu passo aqui, olha, uma faquinha em volta. Chacoalho meu bolo para cima. Pra ver se tá soltando, ó. Como tem o papel toalha aqui, solta facilmente. Não colocou papel toalha no seu? Liga a boca do fogão e passa aqui a bundinha da forma, tá? Contando até 10, 1, 2, 3, 4, vai, vai. Passa e vai chacoalhando pra cima. Ele vai se soltar. O meu tá bem solto. Pego aqui um tabuleiro. Medi aqui no meio do meu câmera. Vou deixar o tamanho desse tabuleiro pra vocês. Pode ser em prato de bolo, tá? Mais ou menos desse mesmo tamanho. E também, tá fazendo aí pros aniversariantes da casa, não tem prato, não tem tabuleiro. Desenforma o bolo num pano de prato e coloca aqui, olha, na bundinha da forma. Faz ela de tabuleiro, né, filho? Isso aí. Então, vamos lá, filho, ó. O bolo é muito fácil de desenformar. Como é pra iniciantes, né, filho? Vamos fazer uma coisa mais correta. Coloca o tabuleiro. Médio com a mãozinha, vê se tá quase certo. Vira. Ajeita. Puxa. Olha agora a mágica, ó, do papel toalha, ó. Que belezinha, meus amores. Ó. Dá trabalho nenhum, né, filho? Nada de trabalho. Ó isso. Bem delicadamente você vai puxando. E você tem o seu pão de loque perfeito pra fazer os bolos para as festas aí. Então, agora, eu tenho uma dica de cortar esse bolo aqui. Eu vou ensinar pra vocês. Vamos cortar só no meio, que fica mais fácil pra você rechear aí, tá? Pra quem tá começando. Meus amores, pega uma régua bem velha lá, de quando seu filho estudava. E médio. O meu bolo aqui, ele tem 5 centímetros de altura. Então, aqui, ó, 2,5 eu espeto um palitinho de dente. 2,5, um palitinho de dente. Bem aqui no cantinho aqui da quina. Ó, 2,5, um palitinho de dente. Faz isso assim. 3 palitinhos aqui, 4 aqui, 3, 4. Tá? Vamos lá, filho. Agora, com uma faca de serra de cortar pão, por cima aqui, olha, do palito, você corta devagar, tá? Ó, vem aqui bem devagar, bem devagar, ó. Olha lá, filho. Mãozinha firme, ó. Vem em cima do palito bem certinho pra não ficar torto, ó. Sua faca é bem comprida, alcança a tela no meio, viu que já soltou bem, tudo bem. Se não, mais essa dica, pega aqui um fio dental limpo, tá? Sem usar. E vamos lá, ó. Encaixa bem onde nós cortamos. E é só você terminar o corte, ó. Tá? O que você achou, filho? Até você vai fazer... Até você vai fazer bolo, ó. Olha isso aqui, meus amores. Ó só, a perfeição. Tá? Ficou um pouquinho torto. O meu ficou um pouquinho, porque eu fiz rapidinho pra ensinar vocês. Ficou um pouquinho torto, não tem problema não, tá? Não tem nenhum problema. Então, temos aqui, olha, um bolo perfeito. Viu que ficou torto? Deixa eu só ensinar aqui, filho. Tirar esse bauladinho aqui do meio. Tira todos os palitos, joga fora. Ó, dá uma arrumadinha aqui no meio pra você colocar o seu recheio, tá? Vou mostrar pro pessoal essa massa. Deixa eu pegar essa daqui. Olha só, meus amores, que perfeita, ó. Pra você trabalhar aí, pra você rechear qualquer bolo. É uma massa muito macia, ó. Tá? Então pode confiar nesse pão de ló pra iniciantes aí, tá? E pronto. Vou fazer umas fotos e finalizar o vídeo. Hoje eu não vou experimentar, né? Porque depois daqui eu ainda vou ensinar vocês a fazer recheio, a fazer cobertura. E vou finalizar esse bolo de festa. E vou ensinar tudo aqui no canal pra vocês. Meus amores, eu já tenho um pão de ló igualzinho esse aqui. Mas na versão chocolate. Nós vamos deixar aqui pra vocês, tá? Assistam lá ele também, é maravilhoso, igual esse. E eu vou ficando por aqui. Hoje não tem experimento. E aguardem os próximos vídeos, porque vem vindo recheio. Vem vindo cobertura e a montagem desse bolo de festa aí para iniciantes. Amo muito vocês. E até o próximo vídeo, que vai ser bem logo. Tchau!